Boa tarde, sexta-feira, o dia mais aguardado pela população brasileira. Sextou, minha gente! Bem-vindo ao SBT e você, mas, Butty, sextou em casa, não é verdade? Sextou, mas tu não sextarás, porque a gente ainda tem que ficar bem quietinho aí, nada de fazer festinha, de receber amigo, nada disso. Vou puxar a sua orelha, hein? Vamos se cuidar pra gente baixar toda essa pandemia de uma vez por todas pra depois voltar de uma vez, né, gente? E no nosso quadro Sextou em Casa, a gente vai te dar dicas de como não fazer caca na hora de tirar sobrancelha em casa, porque a gente vai fuçando, pega a pinça, vai tirando, 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 acha que tá fazendo a coisa certa e não está, né? Hoje também tem um artesanato muito legal que você vai fazer junto comigo. A gente também vai falar da geração que está nascendo agora, em meio à pandemia. Será que vai ser uma geração diferente? Eu acho que sim, né? E como é sexta-feira, claro, ele não está aqui pessoalmente, mas está aqui, olha, com a energia dele. É o Bec na TV. Oi, Mira, querida, bom dia pra você. Aliás, boa tarde, né? A gente tá entrando aí meio-dia e 20 já. Boa tarde, então, hora do almoço. Hoje eu tô aqui em casa, você aí no estúdio, um grande beijo pra você, pros amigos da produção, pros câmeras, pra todo mundo. E a gente vai de notícias aqui de casa, porque a semana... Pensa numa semana cheia de abacaxi, amiga! Tô usando até uma camisa de abacaxi pra ilustrar bem tudo que a gente tá vivendo essa semana aí no mundo dos famosos, do entretenimento, ó, e um monte de recado atrás de mim pra eu não esquecer os principais pra você, tá bom? E nossa primeira notícia é sobre o universo dos milionários do Instagram. Quem são as celebridades internacionais e as brasileiras que mais faturam com public posts, que são aquelas propagandas que a gente vê direto aí no nosso feed? Você tem ideia, Mira? Você tem algum palpite? Quem é que mais ganha com essas propagandas? Mira, então agora prepare-se pra lista, tá? Essa lista é publicada pelo site Hooper, é um site tipo termômetro que mede anualmente o faturamento dessas celebridades, tá? E a primeira da lista, entre 2020 e agora 2021, é a top model e influenciadora digital Kylie Jenner. Kylie Jenner, se você não conhece, vou deixar só essa foto aqui e o valor do cachê, bota aí na tela que é quase 1 milhão e 300 mil dólares o public post da Kylie Jenner no Instagram. Mira, em segundo lugar na lista de quem mais fatura com public post no Instagram está a cantora Ariana Grande. Ela recebe por propaganda quase 1 milhão de dólares, na verdade, segundo o site Hooper, 996 mil dólares hoje. Imagina amanhã. Em terceiro lugar, Mira, um gajo português que você conhece bastante, nós também, está faturando rios, aliás, faturando gramados com public posts no Instagram. Cristiano Ronaldo, nosso robozão, está ganhando, peraí que eu estou vendo aqui, tá? Cristiano Ronaldo está recebendo 975 mil dólares por public post. Lembrando que esta semana Cristiano Ronaldo comprou o apartamento de luxo mais caro de Lisboa. Ele é dono do apartamento agora mais caro de Lisboa. Tá bom pra vocês? Mira, e o quarto nome da lista eu acho que você já ouviu falar, porque ela é extremamente... Na verdade, ela é praticamente chamada de rainha, dona e proprietária do Instagram. Com vocês, Kim Kardashian, que fatura Brasil, ela só fatura 910 mil dólares por public post. É um acontecimento dessa mulher. Eu não conferi agora se ela ainda é a mais seguida do Instagram. Parece que é o Cristiano Ronaldo mais seguido. E o quinto lugar, Mira, será que é de algum brasileiro? Hum, 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 hum. É de uma cantora norte-americana que tem origem mexicana. E ela é Celina Gomes. Celina Gomes, parece Miss Universo. México! Ela ganha apenas 886 mil dólares por public post. Tá bom pra vocês? Hum? Sexto lugar de quem mais fatura no Instagram, Dwayne Johnson. Você conhece ele melhor como The Rock. Sabe o The Rock dos filmes? Aquele fortão? The Rock está faturando, mira, catar só, 882 mil dólares. Por um public post no Instagram. Uma foto segurando um perfume, posando de cueca, pra mostrar um tênis. Essa é a nossa vida, tá? E a gente tá aqui mostrando os nossos abacaxis. Seguimos com a lista. E agora vamos para o sétimo lugar. Aliás, eu achei que ela fosse uma das primeiras, tá? Produção, solta a música da Beyoncé, porque ela merece. Exatamente, Mira. A Queen Bee, a cantora norte-americana, recebe quase 800 mil dólares por public post. Vou contar pra você que eu achava que Bey recebesse muito mais, entendeu? Tava ali, ó, junto com a Kim Kardashian. Mas também não tá precisando. Né? Vamos deixar essa foto aqui maravilhosa. Uma das últimas que ela publicou no Instagram. Pra você aí de casa. Conferir esse look verde-fluo, tá bom? Em oitavo lugar também temos uma cantora norte-americana. Aliás, as popstar, as divas norte-americanas da música estão aí, ó, sempre bombando, né, Mira? Quem sabe na próxima encarnação a gente não volta, né, com essa função. Vamos aguardar. Taylor Swift Brasil, oitavo lugar nesta lista, ganhando 748 mil dólares por public post. Nono lugar da lista. Rufem os tambores, não bota uma música brasileira. Solta um samba, produção. Sim, temos um brazuca nessa lista. Quem é o atacante do PSG? Menino, aliás, menino Ney não, né? Adulto Ney, Mira. Exatamente, adulto Ney. Que eu acho que a semana, aí, as últimas semanas que eu estive aí com você no estúdio, mostramos os publis dele de cueca. Porque agora ele faz publi para uma marca de cueca, entendeu? Neymar está em nono lugar nesta lista, faturando apenas, por public post, 722 mil dólares. Por foto, gente. Segura o meu abacaxi, Mira! E em décimo lugar, finalizando, aliás, finalizando não, porque a lista é imensa, né? Mas pontuando este top 10 das celebridades que mais faturam no Instagram, faturam com publiposts, tá? Temos Justin Bieber, o cantor canadense, que é casado com uma mezzo-americana, mezzo-brasileira. Justin fatura, eu estou aqui passado, o mesmo que Neymar, 722 mil dólares por publipost. Esta semana, Mira, inclusive, Justin Bieber soltou, como quem não quer nada, tipo, bem espontâneo mesmo, um publi usando um tênis Nike Jordan e um moletom Balenciaga. Coisa boba, Mira, entendeu? Imagina que caiu na conta ali, ó, 722 mil dólares, só posso soltar esta foto que vocês estão vendo agora. Tá bem? Barulho de cofre, produção. Solta o barulho de cofre. Mira, esta, portanto, é a lista com os 10, com as 10 celebridades que mais faturam. Beck, Beck, Beck. Meu Deus, eu estou passada aqui. Cada valor por uma foto, né, gente? Pois é, o valor das celebridades. Está aí, muito bem. Ai, ai. Pensando nas minhas fotos. Bem, já me segue lá no Instagram? Então vai. Arroba Mira Filizola, para você me seguir lá no Instagram. Não cobro nada para você me seguir. Ó. Gente, seguinte, olha só que artesanato da hora que a gente vai fazer hoje. Já estou aqui com a minha luvinha para não fazer besteira. A minha xicarazinha de chá também já está aqui do lado. Olha, esse aqui é o artesanato de hoje. Esse vermelhinho, ó. Isso, gente, é um descanso para a panela. Não é uma graça? Mas Mira, o que é esse negócio aí? Esse negócio aqui é que a nossa produção é super criativa e a gente descobre coisas legais para passar para você aí em casa. E, ó, melhor de tudo, gastando pouquíssimo. Então, anota aí direitinho a lista de materiais. Você vai ver que é quase nada, ó. Você vai precisar de prendedor de roupa, de madeira. É isso. Aquele mais simples possível. Cola instantânea, aquela que tem que tomar cuidado, que colou o dedo, não solta nunca mais. Pincel e uma tinta que você tiver aí na sua casa. Tem uma ideia também legal? Se você não tiver tinta e você quiser deixar o prendedor da cor da madeira, você depois só enverniza. Também pode ser. Anotou tudo direitinho aí? Muito bem. Ótimo. Ó, para você ter uma base, aqui nós usamos 22 metades, tá? De pregador. 22 metades. Por quê? Como é que vai funcionar? Aqui está o pregador, né? Do jeitinho que você conhece aí na sua casa, ó. Pregadorzinho de madeira, base cats, do mais baratinho que tiver, tá bom? Esse daqui é o menorzinho. Mas se você tiver do maior, sabe? Tem uns que são assim, de madeira, só que grandes. É melhor para você fazer, tá? Vai ficar mais legalzinho e tudo mais e mais fácil também de fazer. Você vai começar como? Abrindo esse pregador dessa maneira aqui, ó. Tirando esse ferrinho do meio aqui. Tá? Vou falar que é a parte mais chatinha. Então ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar com duas metades. Tá? Duas metadinhas. Certo? E é assim que você vai usar ele. Bom, enfim. Aqui já estão as metadinhas que a gente já fez para adiantar no programa. Ok? E agora que vem a parte gostosa da coisa, que é chamar as crianças para pintar. Aqui nós fizemos o vermelho, nós fizemos o azul e eu vou pintar esses daqui de verde só para ficar um pouquinho junto com vocês aí pintando. Se você quiser, isso que eu falei, não pinta. Inverniza. Também dá certo. O legal é você pintar ele assim por inteirinho, ó. Para ele aparecer todas as partes, entendeu? Para ele aparecer tudinho. Tá? Se você pintar depois, falar, ai, mira, posso colar primeiro e depois pintar? Não, porque essas partes aqui, ó, que ficam bem aqui no meinho, ó, essas gretinhas, você não vai conseguir enfiar o pincel lá e aí vai fazer caca, entendeu? Porque ele fica muito grudadinho. Então, primeiro você pinta ele todinho, principalmente as beiradinhas, ó, gente, assim, tá? E coloca para secar. Vou pintar mais uns aqui só porque está gostoso. Está uma delícia, não é? Essa tinta aqui é aquela tinta EVA de artesanato. Ela sai da mão com água e sabão, tá? Mas é legal você forrar aí, né, com um jornal, um plástico, o local que você for trabalhar. Porque tinta sempre faz sujeira, né, gente? Não tem jeito. E é uma delicinha, né, ó. Manda WhatsApp aí, me fala se você está gostando dos artesanatos, das coisas que a gente anda fazendo na cozinha, da mala da mira, tanta novidade, né? Nessa época aqui que a gente ainda não está trazendo convidados, ainda não voltamos a nossa programação normal, a gente está fazendo um monte de coisa diferente. Manda o WhatsApp aí, o número está na sua tela. Conversa comigo, manda seu beijo, seu abraço, seu aperto de mão, a sua pergunta, o seu elogio, a sua crítica. Estamos aqui para ouvi-lo, certo? Não temos dinheiro para te dar, mas temos muito amor. Vamos pintar mais um. Esse aqui você fala, ai, mira do céu, que chatice fazer isso. Ai, gente, eu gosto. Eu gosto de trabalho repetitivo, assim. E fica muito bonito o resultado, então, vale a pena fazer, é muito baratinho. E outra, você não gosta de pintar? Põe as crianças para pintar. Elas vão ficar aí a tarde inteira pintando, não vão encher os pacovás, vão ficar lá, vão se divertir, pega os pregadores velhos que você tem aí. Ai, mais um só, produção. Está gostoso. Você viu que eu pinto as gretinhas, ó, faz bonitinho, né? Capricha. Eu sei que você é caprichosa. Ó. Você vai pintar mais ou menos 22 metades assim, ó, que nem eu estou fazendo, tá? Para dar essa a volta toda que a gente vai precisar. Beleza? Pintou, deixa eles separadinhos assim, ó. Diquinha. Diquinha de quem fez hoje. Vai dando uma mexidinha assim, ó. Só para eles não grudarem no papel. Porque a hora que ele gruda no papel, você vai puxar e tá a melequinha, né? Vou soltar as mãozinhas aqui. Ai, ai. Uma delícia mexer com essas coisas, né, gente? Eu adoro. Pronto. Pintadinho. Pinta primeiro os 22, certo? Eu vou parar aqui porque eu já tenho pintado aqui, ó. Aí nós vamos para a parte da colagem. Essa parte, como eu falei, você tem que usar a cola instantânea. A cola instantânea, ela é chatinha, gente. Ela é chatinha. Eu tô com os dedos todos assim, ásperos de mexer com ela. Então, cuidado, porque a hora que você mexer com a cola, ela gruda no dedo. Crianças, de jeito nenhum, tá? Usa a criançada para pintar aí. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, você vê que ele tem esse... Vou deixar ele aqui para vocês verem, ó. Tá vendo essa fendinha aqui, ó? Bem piquitica? Ó. Essa fendinha aqui. Você vai deixar essas fendinhas todas sempre para o mesmo lado. Essa fendinha aqui que vai ser a sua guia. Tá? Ela vai ser a sua guia, porque se você trocar de lado que nem eu fiz, vai dar caca. Então, fendinha para cima. Abre a cola, né, Felizola? Fendinha para cima. Você vai passar um pouquinho de cola aqui, ó. Nessa base retinha dela aqui, ó. Só um pouquinho, não precisa passar muito. E você vai pegar outro com a fendinha para o lado, ó. Fendinha para lá. Vou colocar assim para você ver. Fendinha para lá, fendinha para lá. Cola só a basezinha. Segura. Aí, já falei, já colou a luva, ó. Pega outro. Fendinha para lá. Dá uma medidinha para você não... É fácil se confundir, viu, gente? Depois se confunde. Cola errado, não descola mais. Fendinha para lá. Cola e segura. É legal dar uma apertadinha em cima também para eles ficarem retinhos. Vamos colar mais um. Fendinha para cima. A gente não testou com outra cola, tá? Se você fizer aí e testar, depois você me conta se deu certo. A gente preferiu essa porque essa ela é forte, né? Precisa ser forte porque aí em cima dela vai a panela, né? Depois de tudo. Muito cuidado porque cola na mesa também, tá, gente? Então, passa a cola do tanto certinho que seja suficiente só para ela fixar aqui. Combinado? E aí, a gente já vai dar sequência no próximo bloco até ele ficar redondinho como aquele vermelhinho ali. Legal, né? Eu achei muito bonitinho. Muito bonitinho. Olha como ele vai ficando durinho, tá vendo? Fácil, fácil. Depois que você pintar, você vai... Espera secar, viu? Um pouquinho, ó. A tinta. Boa! Vamos falar dele, ó. Do nosso Saúde Cap, nosso amigo, né? Que toda semana está aqui dando chance para a gente ganhar um din-din. Então, atenção. Quem mora em Rio Preto e região, corre lá comprar o seu título para concorrer a esses prêmios que eu vou te falar, ó. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo tem um MOB, no terceiro tem outro MOB, no quarto e grande sorteio tem um Creta, mais 50 mil reais para você concorrer. E não acabou, viu? Ainda tem o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Acompanhe o sorteio dia 2 de maio aqui no SBT, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital de Amor e boa sorte para você aí de casa. Combinado? Muito bem. SBT e você volta já já. Enquanto isso, eu vou colando mais um pouquinho. Já estou de volta. E você aí de casa, tem criança em casa? É, sobrinho, vizinho, afiliado, filho. Você não precisa mais ficar que nem doido procurando atividade para as crianças na internet, gente. Para ensinar o seu filho aí em casa, né? Você pode contar agora com o kit da Faze Kids. Olha que lindo que ele é. E eles são voltados para as crianças de 2 a 10 anos, tem um conteúdo de alto nível, ele é progressivo com foco em português e matemática. Então, você compra conforme a faixa etária da criança. Anota já o WhatsApp deles para você receber o kit aí na sua casa. 17-988-29-3957. Está aqui embaixo, bate uma foto da televisão, tá? Os 50 primeiros que fizerem o pedido vão ganhar este brinde aqui, esse dadinho lindo e mais um brinde surpresa, viu? O kit vai acelerar o aprendizado do seu filho em um momento tão difícil para as crianças que estão sem ir à escola. E o kit é completo, viu, gente? Vem com um livro de atividades de português e matemática, um livro de histórias infantis, um livro de personagens, um jogo de quebra-cabeça, giz de cera e também as atividades interativas para fazerem família. Agora, você não acredita no preço. Tudo isso que eu te falei por 10 parcelas de R$ 4,99. Gente, 10 de R$ 4,99. No cartão ou à vista no boleto. Entrega em toda a nossa região frete grátis para Rio Preto. Então, presenteie os seus sobrinhos afiliados por um valor muito acessível. Apenas 10 de R$ 4,99. Lembrando que os 50 primeiros que comprarem ganham um brinde. Faze Kids treinando vencedores para o futuro. Agora, também tem uma super novidade para vocês. Atendendo a pedidos, olha que legal, a Faze Kids está com a sua unidade física aqui em Rio Preto. E as crianças poderão fazer aulas de alfabetização presenciais com todo o conforto e segurança. Mas, atenção, porque as vagas são limitadas. Gente, as inscrições já estão abertas. Então, você vai fazer o seguinte, anota já esse WhatsApp para você comprar o kit e para você também inscrever o seu filho nas aulas presenciais. Olha que reforço bacana. 17 988293957. Eu repito para você, 17 988293957. E aproveite. Muito bem. Falando em crianças, a gente bateu um papo com o Vladimir Andrade, que é jornalista, especialista em inovação. E ele fez um artigo muito interessante sobre a geração C, que é a geração COVID. Afinal, gente, praticamente muitas crianças estão sentindo as consequências dessa pandemia. Além da incerteza, da perda de familiares, mudanças na rotina, elas também acompanham o medo que está rondando todo mundo. Vamos ver? Oi, Vlad. Tudo bem com você? Oi, Miriam. Tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Vlad, você publicou no Diário da Região uma matéria muito legal, muito interessante a respeito da geração COVID, né? É a geração C que estão falando. E eu achei assim, parei pra pensar, falei, caramba, né? Já tem uma nomenclatura nisso aí. Você pode explicar pra gente o que é essa geração COVID? Sim. Essa é uma geração que antes estava sendo chamada de geração alfa. E, por conta do COVID, tudo mudou. Então, isso se tornou o principal evento que define, que influencia, né? Na personalidade, nos valores e no comportamento dessa geração. Então, está se formando um conceito de que a geração COVID, ou geração C, tirando um pouco o termo pejorativo desse grupo, são de crianças nascidas desde 2015 e que vão... E as que vão nascer até o final da década. São crianças que hoje estão na primeira geração e são crianças que vão vir a nascer ainda, mesmo depois que a pandemia passar. Porque esse trauma do coronavírus, né? Ainda vai demorar muito tempo pra ser digerido. Entendi. E você acha que isso tudo afeta crianças? Acha não, né? Com certeza afeta de alguma maneira, né? Crianças, adolescentes que estão convivendo. Eu vejo muitas crianças pequenininhas falando tem que passar álcool na mão porque é por causa do COVID. Então, quer dizer, nem sabe falar direito, mas já sabe o que tem que ser feito nesse momento, né? O que você acha que isso vai impactar quando essas crianças e adolescentes estiverem na fase adulta, Vlad? Olha, é muito difícil prever porque não é um evento que vai determinar como que vai ser a vida de todas as pessoas. Muitas delas vão superar isso na boa, outras nem tanto, mas é uma característica que molda, pode moldar uma geração, mas ela não é determinante pra afirmar qual que vai ser o futuro dela, tá? Mas assim, a pandemia tá afetando todo mundo. É que um olhar especial sobre crianças e jovens é porque são pessoas que estão descobrindo o mundo nesse momento e eles não têm tantos recursos como os adultos pra lidar com uma situação tão difícil como essa que a gente tá passando, né? Certo. Pra começar, a escola já saiu totalmente daquela rotina. Então, as escolas, elas não estão conseguindo entregar aquilo que se espera delas. Porque também elas foram pegas de surpresa. Então, hoje a gente vê educadores se desdobrando pra manter a atenção de uma criança na frente da tela, né? E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso sem contar aquelas que... A gente tá falando daquelas que têm acesso ao ensino remoto. Porque segundo a Unicef, um terço das crianças do mundo hoje não têm acesso ao ensino remoto. Isso tá fazendo que muitas abandonem as escolas. Nós estamos vendo milhões de crianças no mundo inteiro abandonando as escolas. Então, isso tende a fazer com que essa geração tenha uma perda de capital acadêmico. Entendi. Já começa por aí. Aí a gente vê crianças que... Muitas dessas crianças que nunca tiveram um encontro com outra criança pra brincar, por exemplo. Elas estão... É, elas estão presas. Isso reflete muito em termos de socialização. Então, esse é um segundo aspecto dessa geração C. Então, é uma geração que tende a crescer com mais espaço pra vida online. E embora a internet seja um paraíso de opções, a gente encontra de tudo lá, tem um risco de, dessa geração, criar relações muito mais passageiras, muito mais sem personalidade e sem intimidade. Porque apesar de todo esse aspecto da internet, todas essas possibilidades que a internet proporciona, a gente pode ver, mas a gente não pode tocar, a gente pode conversar, mas não pode abraçar. E nós somos seres sociais, né? Isso impacta muito na nossa vida. Tem diversos outros impactos da pandemia. Podemos citar o maior sedentarismo, retrocesso em algumas questões de gênero, violência dentro de casa, em diversos aspectos. Mas eu acho que o mais importante é entender como isso vai se refletir na saúde mental dos nossos jovens. Porque milhões perderam suas rotinas, milhões estão perdendo o interesse pelas suas responsabilidades, a escola é um exemplo, né? E elas estão numa overdose de telas e de informações o tempo todo, né? A gente... Isso pode... É, isso pode criar transtornos de ansiedade ou alguns outros problemas psíquicos. E, inclusive, vem num momento que muitos especialistas já alertavam para o problema da depressão no mundo. Antes mesmo do coronavírus, já se falava num risco de epidemia da depressão. Sim. E nesse contexto, essas crianças estão crescendo. Então, pode ser que a gente tenha que dar uma atenção muito especial em casos de depressão em crianças e adolescentes. Tá bem explicado, Vlad. Obrigada, viu, querido? Valeu, é sempre bom conversar com você para a gente entender um pouquinho, né, as outras gerações. Porque a gente, né, que é de uma geração anterior, às vezes eu olho e falo, meu Deus, né, onde será que tudo isso vai dar? Mas que bom que está tudo pelo menos sob controle aí dos pais, dos professores e também que essas crianças cresçam e usem isso para o bem, né, para o bem delas próprias. Obrigada. Sim, eu sou eterno otimista, eu acho que as coisas vão da melhor maneira possível, tá? Eu agradeço a oportunidade de conversar contigo, é sempre uma simpatia, eu adoro sempre estar aqui. Obrigada, Vlad, valeu mesmo, viu, um beijão. Um beijo, um abraço a todos que estão nos assistindo também. Valeu. O Vlad é demais, um beijo, Vlad, muito obrigada, viu, muito gostoso conversar com você. E eu estou aqui no Cola-Cola, gente, onde é que eu estou já? Ó, ficando bonitinho, bonitinho. É, pensa o que é, pensa o que é. Mesmo esqueminha, passa a colinha do lado certo, cola e segura, eu colei meu dedo feio agora há pouco aqui, gente, achei que eu fosse ter que ficar assim, ó, o resto do programa. Vamos ver quem que está com o WhatsApp aqui, mandando o WhatsApp para a gente no SBT e você ao vivo. A Duda, a Duda, ela é de Santa Rita do Oeste. Tudo bom, Duda? Oi, Mira, eu e minha avó estamos amando seus artesanatos. Você é muito caprichosa. Olha a minha cachorrinha, Lili, abrindo e entrando no meu guarda-roupa. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, Duda? Olha que danada, gente. Ela percebeu que tem... Ai, que danada. Duda, a minha calopsita chama Lili. Olha lá, duas Lili. Muito bem. Quem mais está com a gente? Um beijo. João Batista de Emelianópolis. Boa tarde, Mira. Perfeito este artesanato do descanso para panela. Uma terapia ocupacional em época de pandemia. Eu vou tentar fazer. Faça sim, meu querido João, porque aí, com certeza, você vai passar seu tempo aí e deixar a cozinha mais bonita. Um beijo. Agora é a vez da Isadora. A Isadora diz assim, Oi, Mira, você está linda. Adoro o seu programa. Manda beijos para mim e para minha avó, Edith. Agora, Isadora, um beijo para você e também para a vovó, Edith. Um beijo para vocês duas. Obrigada por todo mundo aí que manda WhatsApp para a gente. Um beijo grande. E eu estou aqui colando, vou colar durante o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Tchau. Já estou de volta com o SBT e você. E atenção, quem mora em Aracatuba, Prudente, toda essa região gostosa, corre lá comprar o seu título do SPCAP da semana para concorrer a esses prêmios. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo tem um MOB, no terceiro tem mais um MOB e no quarto e grande prêmio tem um Creta, mais 50 mil para você concorrer. E não acabou. Ainda tem o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece no SBT dia 2 de maio. Ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente e boa sorte para você. Sextou, sextou em casa o nosso quadro onde a gente mostra coisinhas gostosas para você fazer aí na sua casa no final de semana, ideias legais para você curtir a sua casa e o que você tem aí dentro dela, né? Hoje a gente vai te mostrar como é que vai dar uma repaginada em algumas roupas aí no seu guarda-roupa. Dá uma olhada. Sextou em casa e que tal dar uma cara nova em suas roupas? A moda é reaproveitar. Vamos aprender a aplicar bordados em roupas e você vai dar uma repaginada nos seus looks gastando pouco e ajudando o meio ambiente. Vamos te ensinar duas técnicas com apliques termocolantes aqueles que já vêm com cola e apliques com costura. Para a primeira técnica você vai precisar de uma roupa ao seu critério aqui vamos usar esse short jeans aplique termocolante um tecido de algodão e um ferro de passar roupas. A montagem é bem simples coloque o aplique no local desejado e depois o tecido de algodão por cima. Após esse processo é só passar o ferro por cima a cola vai ser liberada e pronto. Peça customizada e pronta para usar. Na segunda técnica você vai precisar de mais uma roupa a seu critério aqui nós vamos usar uma camiseta aplique sem cola agulha linha da cor da camiseta e uma tesoura. Agora é só escolher onde você quer aplicar o desenho e costure com a linha e a agulha delicadamente caseando todo o desenho. capriche na costura esse é o segredo. Também podemos fazer apliques com rendas e pedrarias. Vamos lá a hora é agora use a sua criatividade. Muito bem olha só que beleza para você fazer aí no seu final de semana muito legal né? Ai ai olha o artesanato como está ficando bonitinho que bonitinho isso gente olha uma dúvida que o pessoal tem é como deixar esta parte aqui ó redondinha né? Como que ela fica assim redondinha? Para tudo tem um segredo nessa vida você vai passar a cola você tem que mirar mirar essa pontinha aqui ó tá ó sempre seguia nessa pontinha porque o próprio ângulo dele vai fazer a curva então você tem que se mirar sempre aqui fazer sempre aqui retinho ó essa não colou muito bem põe mais um pouquinho aqui põe bem justinho ó tá? Eu vou fazendo aqui porque agora você já aprendeu e aí daqui a pouco eu mostro como que termina tá? Vamos ver quem que está com mandando WhatsApp a Mari de Rio Preto não percam um só programa Mira eu fiz a palha italiana e ficou maravilhosa amei obrigada jura Mari ai que linda que delícia que bom que você gostou da receita parabéns ficou show de bola eu gosto assim que nem você fez Mari menorzinha sabe mais gostosinha para comer um beijo viu querida obrigada por ter acompanhado aí o programa as nossas receitinhas é bom né tudo coisinha fácil né aí é bom demais ó nosso querido Beck já conversou com a gente mandou um vídeo aí né sobre os artistas cobrando tal pelos public posts e agora ele tem mais novidades aí dos famosos vamos ver com você Beck ô Mira e só para aumentar nossa coleção de abacaxis nesta semana sabe quem voltou a tona o ator Henrique Castelli exatamente lembra do Henrique no final do ano passou um réveillon em festas girando lá em Alagoas depois apanhou depois postou foto nas redes sociais chorando depois deu entrevista para o Fantástico aquela coisa toda do hematoma que os famosos fazem depois pede desculpa faz o seu mea culpa enfim muito que bem Henrique Castelli voltou a aglomerar semana passada final de semana passada numa festa em Hidrolândia lá em Goiás exatamente amiga parece que não aprendeu nada né ele e uma ex-BBB enfim olha vou te falar uma coisa amiga tá aí a foto que a gente tem dos prints das redes sociais dele aglomerando enfim seguimos mira uma outra situação que tem gerado muita polêmica nas redes sociais toda semana tem um burburinho aliás uma confusão é a tal da harmonização facial esta semana quem está no topo da audiência por conta de mais modificações no rosto é Rafaela Santos a Ney Irmã exatamente ela é chamada de Ney Irmã a Irmã do Neymar Rafaela apareceu com um bocão olha aí a foto um bocão todo seducente brilhando e ativou aquelas fotos antigas da internet porque se tem uma coisa que o povo faz é a hora que ele vê uma foto de mudança ele vai lá e cata antiga tá bom olha mira é sempre um prazer estar com você aí no estúdio aqui de casa tá bom mandando as notícias o que bombou aí no blog do Bec durante a semana pra gente rever e comentar aí na hora do nosso almoço no SBT e você um grande beijo se cuidem ótimo final de semana obrigado ah o Bec é um querido né é um querido e eu adoro porque ele vai me atualizando das coisas que estão acontecendo no mundo dos famosos aí que as vezes eu fico tão alienada sabe essas coisas daí o Bec é muito bom e se você não segue o Bec no Instagram segue ele lá também porque é uma notícia mais engraçada e legal que a outra viu gente blog do Bec tá e o estocitou aqui estocitou daqui a pouco a gente termina juntinho tá quase ó tá só um pouquinho tá e deixa eu te falar uma coisa todo sábado sete e meia da manhã dia de acordar cedo sabe por quê conhecimento tem uma entrevista mais legal que a outra junto lá com o Ricardo no Líder SA fala Ricardo no próximo sábado eu Ricardo Quarenghi e Nina Silva a CEO e fundadora do The Black Bank esperamos vocês no Líder SA até lá Líder SA o olhar do amanhã sábado às sete e meia da manhã no SBT muito bem sempre todo sábado tem sete e meia da manhã combinado vamos pro rápido intervalo volto já já e daqui a pouco a gente vai falar sobre a sobrancelha viu você que tem costume de mexer na sua casa ai 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 tô de volta e eu tenho um recadinho muito importante da Unify pra você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional presta atenção você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós a Unify é referência regional em todas as áreas de atuação humanas, exatas, biológicas e além disso hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil são mais de 30 cursos de graduação sete de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina olha que legal mais do que nunca o mundo precisa de você o seu futuro é aqui o seu futuro é agora vestibular de medicina reserva de vagas 2021 provas 26 de julho inscreva-se Unify Adamantina, São Paulo e por falar nisso a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e também aprendizado o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba faz assim entra no site deles agora para você olhar os cursos unify.com.br pesquise sobre o que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010 não perca tempo e seja universitário da Unify em Adamantina muito bem e chega de ficar sem fazer nada em casa catucando pelo na sobrancelha ai tô com o pelinho aqui quando vê tá sem sobrancelha né gente não pode ficar mexendo não nessa pandemia né todo mundo errou em um monte de coisa por isso pedimos a ajuda da nossa querida Vanessa pra dar algumas dicas na hora de dar aquela limpadinha né na nossa sobrancelha vamos ver Olá Mira tudo bem? Prazer pra você que não me conhece eu sou Vanessa Sartori trabalho no salão do Alex Santana e hoje a convite da Mira vim dar uma dica super especial aí pra mulherada que não aguenta mais ficar sem fazer a sobrancelha tô recebendo muita ligação Vanessa pelo amor de Deus me atento Vanessa ficou me dar uma dica Vanessa ficou como que eu faço Vanessa como que eu corto Vanessa eu cortei fiquei torta ficou torta minha sobrancelha e agora me só morre pois é acontece muito 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 disso no desespero primeira coisa eu não vou fazer minha sobrancelha porque eu tenho micro pigmentação então é mas eu vou dizer é bem fácil de tirar então você vai imaginar que você tem uma micro pigmentação fio a fio aí na sua sobrancelha e vai puxar somente aqueles pelinhos que estão longe aqueles pelinhos que infelizmente fica bem assim visível assim que você olha e fala ah tá precisando fazer uma dica bem legal pra quem sente muita dor pra tirar a sobrancelha é passar o que um pouquinho de creme pode ser creme de rosto aquele creme que você não tem alergia você passa um pouquinho antes de tirar aquela sobrancelha segunda dica é o seguinte você ter uma boa pinça em casa porque aquelas pinças pequenininhas o que que acontece você geralmente não consegue tirar e ver porque você tá com a mão em cima dela você não consegue direito ver onde tá ali onde você tá manuseando direito então se você tiver uma pinça maior uma pinça mais grossa uma pinça chanfra chanfrada Vanessa seria essa pinça chanfrada pinça chanfrada não mas é que essa pinça aqui ó ela é chanfradinha ela é meio deitadinha assim só um pouquinho deitadinha você vai conseguir pegar e puxar o pelinho certo se não for chanfrada pode ser também a reta o que que você vai fazer deitar um pouquinho inclinar ela assim ó pra puxar o pelinho só pelo cantinho dele ali outra dica importante é o que? é hora de cortar a sobrancelha muitas pessoas muitos mulherados que erram demais na hora de cortar a sobrancelha pra você cortar você vai vir sempre com uma mão aqui assim ó puxar aqui um pouquinho ó e cortar desse lado agora pra cortar desse lado você vai vir com ela em pé ó vai vir aqui ó e cortar o pelo em pézinho tá? tem gente que quer vir com a mão esquerda aqui fazer a mesma coisa não vai tem jeito mesmo quer dar um destaque na sobrancelha você pode fazer o que? passar corretivo isso mesmo gente vai passar o corretivo embaixo passar corretivo em cima tipo desenhar a sobrancelha pelo lado de fora deixar ela bem bonita do lado de dentro vai vir com o dedinho assim ó e vai esfumar pra cima pro lado pra cima pro lado e pra baixo fazer sua maquiagem bonitinho e ir lá pra sua reunião online porque é o que tá tendo né? se quiser mais alguma dica é só nos procurar na rede social Vanessa Sertório ou se não é só mandar um um zap aí que a gente consegue resolver pra vocês pro telefone também tá bom? amiga um grande beijo e até mais tchau Vanessa arrasou gata só a Vanessa põe a mão aqui na minha taturana e elas estão com saudade de você viu Van? logo logo eu estarei de volta tá bom? um beijo muito obrigada pelas dicas muito bem vamos acabar aqui? vamos acabar ó quase no finalzinho essa hora aqui é a hora que pode dar caca por quê? porque você vai ter que começar a encaixar e aí vai forçar um pouquinho e né? se forçar um pouquinho pode ser que descolhe um ou outro mas não tem problema descolou a cola de novo seja o que Deus quiser né gente? porque a gente é brasileiro a gente não desiste jamais até as coisas darem certo não esquece de ficar de olho no negocinho que eu falei aí quase colho o dedo na na no furinho aqui ó todos do mesmo lado senão vai ficar feio eu vou tentar colocar mais um aí nesse último passa a cola dos dois lados né? ai deu palmas uau olha como fica lindo gente quem que diz que isso aqui é prendedor de roupa? a gente distrai é gostosinho de fazer limpinho ó não sujou quase nada e ó vamos pôr a nossa panelinha em cima olha aqui muito bonitinho e depois a gente vai fazer o verde e eu mostro pra vocês combinado? gostaram? então tá bom se cuidem um ótimo final de semana fiquem com Deus não fica pernando por aí usa máscara e álcool ok? agora você fica com o esporte beijo grande fica com Deus tchau tchau tchau